Fala meu amigo torcedor rubro-negro, seja muito bem-vindo ao canal JSFla, eu sou o Jonas Stelma, boa noite pra você que tá chegando comigo nessa sexta-feira, sextou, né, sextou aqui no canal JSFla, hoje fazendo uma estreia, tô sendo bem objetivo aqui pra vocês, o programa tá iniciando agora, nesse horário, né, mas eu gravei esse vídeo uma hora antes, porque efetivamente hoje o YouTube, ele tá com um problema que não tá, enfim, tá dando problemas pra fazer as lives ao vivo, então por respeito ao nosso telespectador, por respeito ao torcedor que sempre tá junto com a gente, curtindo as nossas lives, os nossos programas, eu tô aqui pra trazer pra vocês as últimas informações sobre o Clube de Regatas do Flamengo, muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente debater, você que tá comigo torcedor rubro-negro, você que tá comigo perigosíssima e perigosíssimo aqui do canal JSFla, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, vamos debater algumas coisas interessantes no programa de pôr de hoje, o Vidal foi batizado já na Gávea, tá, e a assessoria de imprensa do Flamengo já determinou, já determinou quando que o Vidal, ele vai ser apresentado oficialmente, o Vidal será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira, deixa eu só ajeitar a luz aqui pra ficar legalzinho, pronta, agora sim, o Vidal vai ser apresentado oficialmente na próxima segunda-feira, às 2h30 da tarde, lá no CT Jorgelau, no Ninho do Urubu, foi pedido aí o credenciamento pra 40, 40 jornalistas estarão presentes no Ninho do Urubu pra cobrir, eu pedi o meu credenciamento, vamos ver se o Flamengo irá conceder a minha chegada, né, lá no Ninho, e efetivamente, como todas as entrevistas, o Marcos Braz, ele chega, né, ele apresenta e depois ele fica pra responder, pra responder os jornalistas que estão presentes, o Clóvis não tá comigo e hoje não teremos polêmica, a não ser que daqui a pouco ele chegue aqui, suba, a gente troca uma ideia, e fale efetivamente sobre o Flamengo, nosso clube de regatas do Flamengo, então só fazendo um apanhado rápido, né, do que a gente vai falar aqui agora, o Vidal foi batizado, chegou, tomou as pancadinhas dele lá no corredor polonês, outra coisa é que a gente vai falar o Flamengo embarca pra Brasília e não terá Davi Luiz e Gabigol contra a equipe do Curitiba, anteriormente eu tinha dito que o Gabigol e o Rodrigo Caio, na própria live de hoje cedo, hoje à tarde, eu trouxe a informação também que o Davi Luiz não viaja, tá, o Davi Luiz que saiu também no jogo contra o Atlético Mineiro, acabou dando lugar para o Fabrício Bruno. Uma outra informação, o alvo do Flamengo, o Endel, é o melhor em campo na estreia do Zenit, no campeonato russo, fez golaço e tudo, enfim, com uma assistência lá do Claudinho, ele fez golaço e tudo o Endel, e como eu disse, a informação que eu trouxe anteriormente é de que o Endel tá muito longe do Flamengo, longe demais, o Endel não tá fechado com o Flamengo de jeito algum, e muito mais, muito pelo fato de ter, né, chegado propostas aí, interesse do futebol da Premier League, o Endel deu uma freada nas negociações aí com o Flamengo, e parece que vai ver aí como é que vai ficar o andamento da janela de transferências, tá bom, que ainda não abriu, deixar bem claro, janela vai abrir, se eu não me engano, na próxima segunda-feira, dia 18, quando vai ser oficialmente apresentado o Arturo Vidal, maneiro, né, tu vê o Arturo Vidal vestindo a camisa do seu clube de coração, né, irmão? Porra, quando que a gente iria imaginar o Flamengo de Anderson Spicos, de Carlos Eduardo e de Paulinhos? Arturo Vidal treinando no CT, Jorge, é lá, o espetáculo, que legal, maneiro demais. Outra coisa que a gente vai falar, o Flamengo reforça acordo com o Alassie, o empresário vai embarcar para a Itália para tentar a liberação do jogador. Diferentemente do Endo, o Alassie está tentando de todas as formas, de todas as formas, vir jogar no Flamengo. O Alassie já ligou para o Dini, lá para o time da Udinese, está mandando o empresário ir para a Itália para negociar pessoalmente com o time italiano. Então o Alassie está se esforçando o máximo, o máximo, para vir efetivamente jogar no clube de regatas do Flamengo. Outra informação que eu vou trazer aqui para vocês, ó, promessa cumprida. Tem maluco para tudo. O torcedor, torcedor, tatua nome de Rodinei após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil e mostrou a foto. É louco, é maluco, né? Se eu sou um pai desse aí, dou porrada. Dou porrada. Enfim, e o Rodrigo Caio que, apesar das contusões, apesar das vezes que ficou fora constantemente, parece que o Fenerbahçe da Turquia quer o Rodrigo Caio. E de coração, vou falar baixinho aqui para você, torcedor ou para o negro. Eu levo no Uber, eu viro Uber e levo o Rodrigo Caio. Se for verdade que o time turco quer o Rodrigo Caio, assim como levou o Willian Arão, eu levo, eu, Jonas, levo no aeroporto o Rodrigo Caio. Dou um abraço, peço muito obrigado por tudo. Mas o Rodrigo Caio hoje no Flamengo é jogar dinheiro fora, infelizmente. Muitas pessoas me criticaram, mas o que eu sempre digo, o que eu sempre falo é isso. O Rodrigo Caio hoje no Flamengo é jogar dinheiro fora. Infelizmente é jogar dinheiro fora. Ele vai jogar três jogos seguidos e vai ficar cinco meses fora, recebendo em dia. Vamos falar sobre isso também. Outra coisa é que a gente vai debater o nome de... Eric Pulgar voltou à tona no clube de regatas do Flamengo. Vamos saber o que é verdade e o que é mentira sobre a contratação desse jogador. Outra coisa que a gente vai falar aqui também é em relação à lista de relacionados. O Flamengo já divulgou hoje a lista de relacionados. Efetivamente, a gente confirmando o que nós trouxemos aqui anteriormente, que o Davi Luiz, além do Gabriel e o Rodrigo Caio, são o Iris Falques. Os demais jogadores vão viajar normalmente para poder enfrentar o Curitiba. E o Pedro, a comissão técnica da seleção brasileira teve no Maracanã para assistir o jogo entre o Flamengo e Atlético Mineiro. E eles foram ver o Guilherme Arana, segundo informações, foram ver o Guilherme Arana, mas acabaram vendo o Pedro e o Rodinei. E o Pedro, que está na bola da vez para ser convocado para ir para a Copa do Mundo, parece que agradou efetivamente a comissão técnica o Pedro e ele está no radar do Tite. O Pedro tem uma característica que poucos jogadores têm. Eu acho que o Fred, mas quem que tem no futebol brasileiro hoje? Não vejo. Eu não vejo. Então isso e muito mais. Vamos falar agora aqui nesse programa de 7x6, no Flamengo 7x6 aqui, do canal JS Flávio, você que está comigo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal porque é muito importante para o nosso crescimento. Você ajuda a gente cada vez chegar mais longe, né? É sempre muito importante ter você comigo, é sempre muito importante ter você aqui com a gente porque efetivamente a sua contribuição, o seu like, a sua inscrição faz com que a nossa voz, o nosso canal, o nosso trabalho chegue ainda mais longe. Por isso que eu julgo que é muito importante. É de graça, é o que mais eu falo, é de graça. Então ajude as mídias rubro-negras a crescerem cada vez mais. Então vamos lá, a primeira informação que eu tenho para trazer para vocês é que o Vidal foi batizado no Flamengo, fez o seu primeiro treino com os novos companheiros e está entrosado o volante chileno, que já poderá estrear a partir do jogo contra o Juventude, que também vai ser em Brasília. Quem imaginou o Vidal vestindo a camisa do Flamengo, meus amigos? Quem imaginou o Arturo Vidal vestindo a camisa do Flamengo? Depois de entrar no gramado do Maracanã durante o aquecimento do time contra o Atlético Mineiro, quarta-feira Arthur Vidal fez, foi na quarta-feira que ele entrou no gramado, nessa sexta-feira o volante chileno fez o seu primeiro treino com seus novos companheiros. O volante participou lá daquele corredor polonês tradicional quando chegam os novatos. O Vidal tem 35 anos, participou da atividade com bola, apesar de estar voltando de férias, o volante fez atividades físicas por conta própria e se apresentou muito bem fisicamente. Ele estará regularizado para estrear a partir do dia 18 de julho, assim que abrir a janela de transferência. estão confirmando a janela de transferências e efetivamente abre no dia 18 de julho. Então, o Arturo Vidal chegou, treinou, está muito bem fisicamente. Irmão, é para entrar, é para jogar. E aí, bota aqui no comentário, agora que eu quero saber uma parada de vocês. Quem sai? Qual é a dupla de volante titular? Quem joga? Rodrigo Caio, João Gomes e Thiago Maia. E aí, o Vidal chegando é quem? Vidal e João Gomes? Thiago Maia? Vai sobrar para o Thiago Maia, né? Vai sobrar para o Thiago Maia. Thiago Maia, vai sobrar aí para você, irmão. Pelo menos mantiveram a tua camisa, né, Thiago? A tua camisa, acho que pelo menos mantiveram, menos mal. Né, menos mal. A camisa 8, né? Enfim. Outra informação que o Flamengo embarca para Brasília sem Davi Luiz, Gabigol e também o Rodrigo Caio. O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Curitiba nesse sábado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. As principais ausências são Gabigol, suspenso, e Davi Luiz, que sentiu um problema muscular durante a partida contra o Atlético Mineiro, tá bom? Então, os relacionados é o seguinte, ó. Ayrton Lucas, D. Arrascaeta, Diego Everton Ribeiro, Fabrício Bruno e Felipe Luiz, Gustavo Henrique, Hugo, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Mateusão ou Mateusão aí? Mateusão, Mateus Cunha, Mateus França, Mateuzinho. Tem Mateus pra cacete. Mateusão, Mateus Cunha, Mateus França, Mateuzinho. Pablo, Pedro, Peterson, Rodinei Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo e Vitinho. Esses são os relacionados para a partida das 19 horas. O técnico Dorival Júnior levará ao centroavante Mateusão, destaque do time sub-20. Então, o Mateusão aí, tendo a oportunidade de integrar o Dorival, fazendo essa mescla dos jovens com os jogadores mais experientes, né? Jogadores que já estão acostumados a frequentar o time profissional. Então, vamos ver aí o Mateuzinho, que pelo menos no sub-20, o Mateuzinho tem feito um grande papel, um dos principais jogadores do sub-20 do clube de regatas do Flamengo. Alvo do Flamengo, o Endel, é o melhor em campo aí, na estreia do Zenit no campeonato russo. O Endel, ele tá se transformando, depois dessa investida aí do Flamengo, no principal jogador da Rússia, irmão. Porque o Flamengo buscou o Endel, eu expliquei isso mais cedo. O Endel deu ok pro Flamengo, mas disse o seguinte, ó. Ó, eu quero jogar no Flamengo, mas você se resolva lá com o Zenit. O Endel não moveu uma palha. O Endel não moveu uma palha pra ajudar o Flamengo nessa negociação. Ele só sinalizou, ok, eu tenho vontade e quero jogar no Flamengo. Mas o Endel não moveu uma palha pra poder ajudar o Flamengo nessa negociação. Diferente do Wallace, hein. Diferente do Wallace, daqui a pouco eu vou trazer isso também. O Wallace se mexeu, ligou pro time italiano, empresário tá indo pra Itália. Tá se mexendo pra poder ajudar na negociação. O Endel não, o Endel tá na dele aqui, ó. Se vira você, é vocês que me querem. Eu tô na minha aqui, se der eu vou, se não der eu não vou. Mais ou menos isso, tá bom? A estreia do Zenit no Campeonato Russo teve gol assinado pelo brasileiro Endel no empate 1x1 contra o FK Kink, né. Eleito melhor em campo, o volante marcou o único gol da equipe depois de uma ausência, de uma assistência do compatriota Claudinho, que é outro cara que eu queria ver muito aqui no Flamengo. Ex-fluminense gera interesse do Flamengo pra essa janela de transferência. Essa dupla, o Endel e o Claudinho repetiu a parceria do título na Supercopa da Rússia no último sábado. E começou o Campeonato Russo com um bom entrosamento, tanto o Claudinho quanto o Endel, né. Foi de Claudinho o passe pro gol do jogador ex-Sporting, que tá tendo muito pretendido aqui no Flamengo. Depois de um cruzamento na área, pelo lado direito, o Claudinho ajeitou no peito e deixou a bola pronta pro volante mandar de primeira pro fundo da rede. Teve até dancinha da dupla brasileira na comemoração. Rapaz, o Endel ainda teve a chance de ampliar no segundo tempo, depois de um chute de fora da área, mas por pouco a bola não entrou. O empate com o FK Kim, que aconteceu nos minutos finais da partida com o gol de Mirzovic, que acabou empatando o jogo e o Endel recebeu aí o troféu de melhor em campo. Diferentemente do que foi noticiado por alguns canais e portais, o Endel e o Flamengo não estão certos ainda. Existe o querer do jogador, existe também o querer do clube de regatas do Flamengo, porém foi o que eu disse, tá. O Endel deixou nas mãos dos seus empresários e também do Flamengo qualquer tipo de negociação. O Endel não está se metendo na negociação entre Flamengo e entre Zenit. Ele ficou bem, ó, é com vocês. A única coisa que o Endel deu sinal positivo pro Flamengo foi o seguinte, ó. Se vocês conseguirem a minha liberação, eu jogo no Flamengo com muito prazer, porque eu sou Flamengo e tenho esse sonho. Agora o Endel, ó, o padeiro, ó, a hora do padeiro. O Endel em nenhum momento ou ligou ou falou, ó, quero vir, pô, me ajuda aí, pô, me libera. E ele já deixou muito claro que ele não vai utilizar aquela cláusula de liberação da guerra. Tá, o Endel não vai utilizar aquela cláusula de liberação da guerra. Então, o Flamengo, se quiser, o Endel vai ter que contar com a liberação do Zenit, né, e não com a ajuda do jogador. Porque o jogador deixou muito claro. Depois que surgiu os rumores de que times da Premier League querem contar com o jogador, aí que ele está mais tranquilo mesmo. Aí que ele está se sentindo o Tony Cross, o Endel, lá do Zenit. Vamos esperar. Mas quem está muito perto, muito perto, tá, muito mais perto até que o próprio Endel, é o Alassie. Até porque o Alassie, ele é um jogador que o Flamengo já pretendia há bastante tempo, desde a época que ele jogava no Hamburgo, né. E diferente do Endel, diferentemente do Endel, o Alassie está envolvido na negociação. Está agindo, está envolvido, está falando com o time italiano, está pedindo a liberação. Inclusive, o seu empresário vai viajar, né, ou já viajou nessa sexta-feira, para a Itália para negociar, tá bom? Com acerto por quatro anos definido com o clube, o agente Rogério Brown viaja na sexta-feira para dobrar a Udinese, que pede 8 milhões de euros pelo volante. Os cariocas cogitam se aproximar dos 6 milhões por 70% de informação que foi trazida primeiramente pelo jornalista Júlio Miguel Neto. O empresário Rogério Brown, né, viajou nessa sexta-feira para a Itália, como representante em Udine, lá na Itália, para convencer a Udinese a reduzir a pedida para negociar com o jogador. O Flamengo já tem contrato e salários acertados com o Alassie, que reforçou para os dirigentes rubro-negros e seus empresários o desejo de defender o clube. O acordo prevê contrato por quatro temporadas com a remuneração bem próxima do que ganhava o Ilharão, negociado com o Fenerbahçe. Beleza? Com o contrato até o meado de 2026, engatilhado o próprio Alassie, que está em pré-temporada, iniciou as tratativas pela liberação. Então, diferente do Wendel, o próprio Alassie iniciou as tratativas para a sua liberação com os italianos. E agora será o empresário Rogério Brown quem assumirá as rédeas para dobrar a pedida inicial de 8 milhões de euros pelos direitos econômicos do volante de 27 anos, revelado pelo Grêmio, com passagens pelo Hamburgo e também pelo Ranover 96, ambas equipes do futebol alemão. O empresário desembarca na Itália nesta sexta-feira para tentar fazer valer o desejo do seu jogador. O Alassie já deu ok para a oferta do Flamengo e agora só falta esse acerto com a equipe da Udinese, a equipe de Udini. Falando aqui rapidamente, não é uma informação, mas é uma... como eu posso falar? Não sei nem como me expressar quanto a isso. Um torcedor prometeu que se o Flamengo passasse do Atlético Mineiro, ele iria colocar a camisa do... Ele iria tatuar o nome do Rodinei. E ele tatuou com tantos os craques, com tantos fenômenos de craques no elenco, ele tatuou o Rodinei, né? Quando... vamos ver aqui a informação, a informação no texto, né? O nome do camarada, cara, tem que ser maluco. Leonardo Zabel, de Blumenau, Santa Catarina. Isabel, tá de brincadeira, eu tô vendo a foto aqui, o cara tatuou mesmo, aqui assim, ó. Rodinei 22, tem maluco pra tudo, hein? Daqui a pouco tu apaga, faz uma por cima, mas irmão... E uma informação que saiu hoje, de que o Fenerbahçe voltou à tona pra tentar levar o Rodrigo Caio pro futebol turco. Eu mandaria com tranquilidade. Eu mandaria com tranquilidade o Rodrigo Caio para o futebol turco, tá? Parece que o Jorge Jesus quer levar também, além de levar o Arão, de ter sacramentado a negociação do Willian Arão, parece que o Jorge Jesus agora quer também o Rodrigo Caio. Após a contratação do volante Willian Arão, o Fenerbahçe adicionou Rodrigo Caio em sua lista de interesses. O clube turco é treinado por Jorge Jesus, que trabalhou com o zagueiro rubro-negro no Flamengo, entre 2019 e 2020. Apesar do interesse do defensor, ainda não houve uma proposta oficial. Então, assim, tem o interesse, mas não há uma proposta oficial pelo Rodrigo Caio. De acordo com o portal turco Sabah Sport, Rodrigo Caio passou a ser alvo do Fenerbahçe após a saída do zagueiro Kim Bin Jai, que se transferiu para o René da França. Com isso, o defensor brasileiro seria visto como um nome para substituir o sul-coreano que deixou o clube. No entanto, o Flamengo descartou que tenha recebido qualquer tipo de proposta oficial pelo Rodrigo Caio. Na moral, se pintar, vende. Se pintar, vende. O Rodrigo Caio, infelizmente, é um ótimo ser humano, é uma pessoa espetacular, mas se tornou uma bomba nas mãos do Flamengo, infelizmente. O Rodrigo Caio tem contrato com o Flamengo até o fim de 2023, com valor estipulado em 5 milhões de euros, que hoje bate quase 27 milhões. Isso é pinga para o Fenerbahçe, que pagou 3 no arão. O zagueiro tem um vasto histórico de lesões com o manto sagrado. Atualmente, o defensor está entregue ao departamento médico do clube por conta de um problema no menisco, lá no joelho. Nesse ano, o Flamengo já contratou o Fabrício Bruno e também o Pabllo. Além da dupla, o clube ainda conta com Léo Pereira, Gustavo Henrique, Davi Luiz, e o próprio Rodrigo Caio, no elenco para a disputa de duas vagas no time titular. Eu acho que se pintar efetivamente uma proposta oficial, o Flamengo precisa se desfazer do Rodrigo Caio. Precisa se desfazer do Rodrigo Caio. Infelizmente, infelizmente. Porque é um jogador, cara de família, que não gera problemas. Mas, infelizmente, o Rodrigo Caio não consegue mais jogar, ter uma sequência. Infelizmente, ele não consegue mais ter uma sequência. O mercado da bola do Flamengo tem várias opções. Opções A, B, C. Porque o Marcos Braz já informou que o Wendel e também o Wallace são jogadores que ele quer contar. Porém, novamente, Eric Pulgar. Surge o nome do Eric Pulgar para poder vestir a camisa do Flamengo. Ele que é envolvido em polêmicas aí, que não quero nem citar aqui, mas o volante chileno de 28 anos tem vínculo até junho de 2023 com a Fiorentina. O Flamengo segue a todo vapor no mercado da bola. E com a saída do William Arão para o Fenerbahçe, a posição de volante se tornou prioridade dos dirigentes rubro-negros. Por conta da dificuldade em concluir as negociações de Wallace e também do Wendel, agora parece que o Eric Pulgar chega para ser opção para a volância do Flamengo. É isso. Tem que monitorar o mercado. Tentou o Wendel, não deu. Tentou o Wallace, pô, não deu. Tem que ter uma terceira opção. E o Pulgar seria uma boa opção. Porém, ele é um jogador que responde uns processos aí bem complicados e pesados. Tá bom? O volante chileno de 28 anos e possui um contrato com o clube italiano até junho de 2023. De acordo com o Tutu Mercato Web, lá da Itália, o Flamengo abriu negociações com a Fiorentina para contar com o jogador nessa janela de transferência. No entanto, apesar do interesse rubro-negro, o método de transferência entre as equipes ainda não foi divulgado. Eric Pulgar surge como alternativa caso o Flamengo não consiga a contratação do Wallace ou do Ender, que estão com as negociações em andamento, né? Enfim, vamos aguardar. Eu acho o Eric Pulgar um bom nome. Pulgar um bom nome. E o Flamengo precisa, sim, de mais um ou dois volantes. Com a saída do Andrés e do Arão e com a chegada apenas do Arthur Vidal, ficou uma lacuna. Hoje temos para poder jogar Arthur Vidal, Thiago Maia e jogamos. Então, no mínimo, é necessária a chegada de mais um volante no rubro-negro, o Carioca. O Flamengo tem limite, né? O Flamengo tem data limite já para fechar a contratação de um volante, tá? O que é o Wallace. O Flamengo já definiu. O Ender está longe. O Wallace está muito perto. Mas o Flamengo já definiu uma data, um período para falar assim, ó, se não negocia mais, vamos partir para outra vertente. Mais ou menos isso. O volante Wallace pode ser o reforço aí do Flamengo, mas a data limite do negócio já foi encaminhada, né, para dia 16. Dia 16. O Flamengo encaminha aí essa liberação, até porque amanhã dia 16, hoje é 15, o empresário do jogador viajou para a Itália para conversar, vai se encontrar amanhã e dependendo e dependendo das tratativas e dependendo da resposta do time italiano lá da Udini, o Flamengo pode nesse sábado se retirar do negócio, tá bom? Porque a equipe italiana quer 8 milhões, o Flamengo acenou com uma proposta primeiro de 4 e agora o Flamengo está acenando com uma proposta de 6 milhões. 8 milhões, cara, sinceridade. Eu não sei se o Wallace vale nem 6, imagine 8. Sinceridade, sinceridade mesmo. Perto, o Pedro, né, o Pedro está jogando muito bem, calando a boca dos críticos, calando a boca de muita gente que dizia que o Pedro não poderia jogar ao lado do Gabriel Barbosa, mas a seleção brasileira, a comissão técnica da seleção brasileira, esteve no Maracanã para assistir o jogo contra o Atlético Mineiro. E todo mundo divulgou que eles estavam ali para poder assistir e ver como é que está o Arana, porque eles ainda não se definiram quanto um lateral esquerdo. Irmão, e vira o Pedro, vira o Rodinei, e o Pedro tem saltado os olhos da comissão técnica. O Pedro tem uma característica única que poucos jogadores no país têm, e muito provavelmente, se ele continuar nessa batida, se ele não voltar a ser banco, se ele continuar tendo uma sequência, o Pedro vai estar na Copa do Mundo. Diferentemente do Gabriel Barbosa, a tendência é que o Pedro esteja sim na Copa do Mundo, se ele continuar nessa batida. O Tite já disse isso por diversas vezes. O Tite busca um centroavante com essas características. O Tite busca um jogador com essas características aí do Pedro, e ele inúmeras vezes disse que só não estava convocando o Pedro, porque o Pedro não vinha jogando. Agora, com essa sequência, e boa sequência com o Dorival Júnior, a tendência é que o Pedro seja convocado e entre até mesmo na lista de relacionáveis para a Copa do Mundo de 2022. Beleza? Meu amigo e minha amiga, meu companheiro e minha companheira de arquibancada do Maracanã, perigosíssima e perigosíssimo, que estão comigo aqui no canal J.S.Fla, hoje fizemos esse resumão de tudo o que aconteceu no dia de hoje, no clube de regatas aí do Flamengo. Não fizemos a nossa live ao vivo, a nossa live mais raiz do YouTube, porque, infelizmente, o YouTube está com uma inconsistência e não está autorizando que os canais façam lives ao vivo, apenas gravadas. Então, por isso, que uma hora antes das sete e meia, eu estou aqui gravando esse vídeo para soltar sete e meia em ponto, para deixar você mais do que informado aqui no canal J.S.Fla. Todo esforço é válido, o esforço está sendo feito de forma excomunal, e agradeço muito você que valoriza aqui o nosso trabalho. E se você se esqueceu, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, é muito importante para o nosso crescimento. Antes de terminar, vou falar duas coisas que eu falei no programa de hoje à tarde. Flamengo jogando em Brasília e o estádio próprio, o estádio do clube de regatas aí do Flamengo. Flamengo jogando em Brasília, é muita politicagem, não pense você, torcedor de Brasília, torcedor brasiliense, de que o Flamengo está vindo para Brasília porque o Flamengo ama o torcedor de Brasília. Não é bem assim. O Flamengo está indo para Brasília para duas coisas. Primeiramente para fazer política, primeiramente para fazer política, e segundo por conta do BRB. O BRB que não merece todo esse esforço do Flamengo, porque não está muito claro até o presente momento, não está muito claro até o presente momento, qual o tipo de ajuda, digo financeira mesmo, que o BRB deu para o Flamengo até o dia de hoje. Não lembro até o dia de hoje, qual ajuda que o Flamengo recebeu do BRB. O BRB recebeu muita ajuda do Flamengo e do torcedor do Flamengo. Teve muita gente vindo aqui no YouTube e falou o seguinte, baixa o aplicativo, abra sua conta. E qual foi o retorno até o momento para o clube de regatas aí do Flamengo? Eu não sei. Eu não sei porque não tem um portal de transparência, eu não consigo ver. Dizem que o Flamengo é sócio do BRB, o Flamengo é dono de uma parte do banco, aonde que está escrito, qual o documento que fala, o que tem entrada aí para o Flamengo. Isso aí eu não consigo ver. O Off Rio, com todo respeito ao torcedor de Brasília, o Off Rio é muito mais que só Brasília. Sabe o que vai acontecer em Brasília? No jogo entre o Flamengo e Curitiba e o Flamengo e o Juventude? Vai ter político no vestiário, vai ter político em todos os camarotes, vai ser uma farra de distribuição de ingressos para políticos, porque infelizmente o Flamengo hoje é presidido por um político. Que mais para frente a gente vai ver concorrendo a prefeitura, o governo do estado, hoje o Flamengo é gerenciado por um político. E voltando ao assunto rapidamente do estádio próprio, o presidente Rodolfo Landim deu uma entrevista para o Gustavo Henrique dando choque, se eu não me engano, onde ele perguntou sobre o estádio próprio. Irmão, a fala, o jeito dele falar, já deixou muito claro que ele não quer o estádio próprio. Ele quer o Maracanã. Não sei qual é a tara do Landim com o Maracanã. Na verdade eu sei. Como eu disse, o Landim é um político que se envolveu no meio do futebol. e o Maracanã, os donos do Maracanã são os políticos. Então ele mais uma vez se utiliza do Flamengo para fazer política. Por que eu estou falando isso, torcedor? Porque é o seguinte, é inadmissível um presidente não querer entrar para a história do clube de regatas e do Flamengo como sendo o cara que construiu o estádio. O cara que realizou o sonho do torcedor ou para o negro de construir o estádio próprio. E pelo que eu entendi dessa entrevista, a prioridade ainda é o Maracanã. E caso não consiga, caso aconteça um infortuito, ele vai partir para realizar o sonho do torcedor que é construir o estádio próprio. Você que está comigo e não deixou o like, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal porque é muito importante para o nosso crescimento. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Eu sou o Jonas Stelman e esse é o canal Joté Ciflar. Amanhã a gente está de volta aqui, se Deus quiser, ao vivasso no debate mais raiz do YouTube. Saudações, valeu, forte abraço.